Menina Levada Não pense nada, mas tem jeito de mulher É gostosa e só anda de mini saia Não curte onda, só masca chiclete É gostosa e só anda de mini saia Não curte onda, só masca chiclete Ela é carinhosa até demais Seu nome é lindo, mas não falo pra ninguém Ela é carinhosa até demais Seu nome é lindo, mas não falo pra ninguém Joga o charminho pra você menina levada Não pense em nada, mas tem jeito de mulher Joga o charminho pra você menina levada Não pense em nada, mas tem jeito de mulher É gostosa e só anda de mini saia Não curte onda, só masca chiclete É gostosa e só anda de mini saia Não curte onda, só masca chiclete Ela é carinhosa até demais Seu nome é lindo, mas não falo pra ninguém Ela é carinhosa até demais Seu nome é lindo, mas não falo pra ninguém Ela é carinhosa até demais Ela é carinhosa até demais Seu nome é lindo, mas não falo pra ninguém Ela é carinhosa até demais Ela é carinhosa até demais Seu nome é lindo, mas não falo pra ninguém Ela é carinhosa até demais Seu nome é lindo, mas não falo pra ninguém Seu nome é lindo, mas não falo pra ninguém Seu nome é lindo, mas não falo pra ninguém Pelourinho, terreiro de Jesus Cidade alta, minha divina luz Pelourinho, terreiro de Jesus Cidade alta, minha divina luz Sei que tudo passa por aí Por aí, por aí Boca que não passa por aqui Por aqui Boca que não passa por aqui Por aqui Minha, baiana, morena, parceira Oi, 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 oi Passa na avenida me dando bandeira Oi, 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 oi Pedorinho, terreiro de Jesus Cidade alta, minha divina luz Pedorinho, terreiro de Jesus Cidade alta, minha divina luz Sei que tudo passa por aí Por aí, por aí Por que que não passa por aqui? Por aqui, por que que não passa por aqui? Por aqui, por aqui Menina baiana, morena parceira Passando a prendida, me dando bandeira Ai, 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 ai Garotinha linda, quero contigo dançar Chega pra cá, meu bem, que eu quero te beijar Garotinha linda, quero contigo dançar Chega pra cá, meu bem, que eu quero te beijar Seu corpo tem giga, mandiga feitiço do amor Vou sentir seu calor, no passo com passo, pecado do amor Seu corpo tem giga, mandiga feitiço do amor Vou sentir seu calor, no passo com passo, pecado do amor Te beijo na mão, te mato de tesão Se beijo na boca, ai que coisa louca Te beijo na mão, te mato de tesão Se beijo na boca, ai que coisa louca Louca, beijo na boca Louca, deixa louca, louca Louca, beijo na boca Louca, deixa louca, louca Garotinha linda, quero contigo dançar Chega pra cá, meu bem, que eu quero te beijar Garotinha linda, quero contigo dançar Chega pra cá, meu bem, que eu quero te beijar Seu corpo tem ginga, mandiga, feitiço do amor Vou sentir seu calor no passo, compasso, pecado do amor Seu corpo tem ginga, mandiga, feitiço do amor Vou sentir seu calor no passo, compasso, pecado do amor Te beijo na mão, te mato de tazão, se beijo na boca, ai que coisa louca Te beijo na mão, te mato de tazão, se beijo na boca, ai que coisa louca Louca, beijo na boca, louca, deixa louca louca Louca, beijo na boca, louca, deixa louca louca Louca, beijo na boca Louca, deixa louca, louca Louca, deixa louca, louca Louca, beijo na boca Louca Tchitititi, tira tudo e fica aqui Quero uma jabaicana bonita e bacana Juntinho de mim, chupando um pedaço de cana É gostosa essa cana, fazendo assim Quero uma jabaicana bonita e bacana Juntinho de mim, chupando um pedaço de cana É gostosa essa cana, fazendo assim Tchitititi, tira tudo e fica aqui 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 Quando tu vem da Bahia, se liga que um dia alguém te falou Se fuma, fuma, cheira, cola Malandro Coca-Cola é mundo de horror Quando tu vem da Bahia Se liga quem de alguém te falou Se fuma, fuma, cheira, cola Malandro Coca-Cola é mundo de horror Ti-ti-ti-ti Tira tudo e fica aqui Quero uma jamaicana Bonita e bacana juntinho de mim Chupando um pedaço de cana É gostosa essa cana fazendo assim Quero uma jamaicana Bonita e bacana juntinho de mim Chupando um pedaço de cana É gostosa essa cana fazendo assim Titi-ti-ti Tira tudo e fica aqui 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 Quando tu vem da Bahia Se liga que um dia alguém te falou Se fuma, 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 cheira, cola Malandro, coca-cola, é mundo de horror Quando tu vem da Bahia Se liga que um dia alguém te falou Se fuma, 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 cheira, cola Malandro, coca-cola, é mundo de horror Titi-ti-ti Tira tudo e fica aqui 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 Dindondão, melodia do coração Dindondão, melodia do coração Desse ritmo louco que faz a gente voar Como folha seca no ar Que faz até delirar Tem mel na boca Se não tem, não beijo, não Eu quero essa dança maluca Com a voz da multidão Dindondão, melodia do coração Dindondão, melodia do coração Dindondão, melodia do coração Dindondão, melodia do coração Esse ritmo louco que faz a gente voar Como folha seca no ar Que faz até delirar Tem mel na boca Se não tem, não beijo, não Eu quero essa dança maluca Com a voz da multidão Dindondão, melodia do coração 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 Esse ritmo louco que faz a gente voar Como folha seca no ar, que faz até delirar Tem mel na boca, se não tem não beijo não Eu quero essa dança maluca com a voz da multidão Dindondão, melodia do coração Dindondão, melodia do coração Dindondão, melodia do coração Dindondão, se não beija não beijo não Dindondão, melodia do coração Dindondão, melodia do coração Dindondão, melodia do coração Dindondão, se não beija não beijo não Dindondão, melodia do coração 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 Peito aberto, corpo nu O reggae é coisa louca De dar água na boca, swing maneiro está Cheirando flor eu vou Peito aberto, corpo nu O reggae é coisa louca De dar água na boca, swing maneiro está Curtindo meu grupo Cantando reggae na Bahia Magia da planta que canta reggae na Bahia Curtindo meu grupo Curtindo meu grupo Cantando reggae na Bahia Cheirando flor eu vou Peito aberto, corpo nu O reggae é coisa louca De dar água na boca, swing maneiro está Cheirando flor eu vou Peito aberto, corpo nu O reggae é coisa louca De dar água na boca, swing maneiro está Magia do negro Cantando reggae na Bahia Magia da banda que canta reggae na Bahia Magia do negro cantando reggae na Bahia Magia da banda que canta reggae na Bahia Cheirando flor eu vou Peito aberto, corpo nu O reggae é coisa louca De dar água na boca, swing maneiro está Cheirando flor eu vou Peito aberto, corpo nu O reggae é coisa louca De dar água na boca, swing maneiro está E aí E aí É, 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 é , é, é, é E aí Música Quando o sol se esconde à noite Vem escura, vem no ar Quando o sol se esconde à noite Vem escura, vem no ar Acendo uma luz fluorescente Só pra te amar Acendo uma luz fluorescente Só pra te amar Te amo, te chamo Venha cá, meu amor Te amo, te chamo Venha cá, meu amor Venha adormecer nos meus braços no abraço Quero te matar de amor Venha adormecer nos meus braços no abraço Quero te matar de amor Olhar nos teus olhos Pra dizer-te, meu amor Olhar nos teus olhos Pra dizer-te, meu amor Quero adormecer nos meus braços no abraço Quero me perder de amor Quero adormecer nos meus braços no abraço Quero me perder de amor Quando o sol se esconde à noite Vem escura, vem escura sem lua Quando o sol se esconde à noite Vem escura, sem lua Acendo uma luz fluorescente Só pra te amar Só pra te amar Acendo uma luz fluorescente Só pra te amar Te amo, te chamo Venha cá, meu amor Te amo, te chamo Venha cá, meu amor Venha adormecer nos meus braços no abraço Quero te matar de amor Venha adormecer nos meus braços no abraço Quero te matar de amor Olhar nos teus olhos Pra dizer-te, meu amor Quero adormecer nos meus braços no abraço Quero me perder de amor Quero adormecer nos meus braços no abraço Quero me perder de amor Quero adormecer nos meus braços no abraço Cantando eu sigo essa estrada Essa estrada sem fim Cantando eu vejo o amor Brotando como uma flor no lindo jardim Cantando eu vejo o amor Brotando como uma flor no lindo jardim Foi lindo Foi tão bonito A minha visão do amor Cantando alcanço as estrelas Rainha coberta de dor Virgem sem pecado Eu sinto desejos De te dar mil beijos De te dar mil beijos Com todo meu amor Foi lindo Foi lindo Foi lindo Foi tão bonito Foi lindo 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 Cantando eu sigo essa estrada Essa estrada sem fim Cantando eu vejo o amor Brotando como uma flor Num lindo jardim Cantando eu vejo o amor Brotando como uma flor Num lindo jardim Foi lindo Foi tão bonito A minha visão Do amor Cantando alcanço as estrelas Rainha coberta de flor Virgem sem pecado Eu sinto desejos De te dar mil beijos Com todo o meu amor Foi lindo Foi tão bonito A minha visão Do amor Cantando alcanço as estrelas Rainha coberta de flor Virgem sem pecado Eu sinto desejos De te dar mil beijos Com todo o meu amor Eu sinto desejos De te dar mil beijos Com todo o meu amor Eu sinto desejos De te dar mil beijos Com todo o meu amor Eu sinto o desejo de dar um beijo Foi assim que o nosso amor chegou Quando você fugiu de mim Foi aí que o nosso amor morreu Foi assim que o nosso amor chegou Quando você fugiu de mim Foi aí que o nosso amor morreu Foi o fim Vou te sufocar Vou te matar de amor Foi assim que o nosso amor chegou Quando você fugiu de mim Foi aí que o nosso amor morreu Foi o fim Quando você fugiu de mim Como as estrelas Ainda quero te ver Quero te amar Vou te servir Vou te sufocar Vou te matar de amor Vou te matar de amor Preciso encontrar A fórmula do amor Quero uma razão Pra ser feliz Não quero sentir ódio Nem sentir tom Só quero achar A fórmula do amor A fórmula do amor Os meus sonhos se esvairam Do meu ser Do meu ser Para o espaço É triste eu sei Você é longe de mim Não posso mais Viver assim Só quero a realidade Preciso encontrar A fórmula do amor Quero uma razão Pra ser feliz Não quero sentir ódio Não quero sentir ódio Nem sentir dor Só quero achar A fórmula do amor Preciso encontrar A fórmula do amor Quero uma razão Pra ser feliz Não quero sentir ódio Você é longe de mim Não posso mais Viver assim Só quero a realidade A fórmula do amor A fórmula do amor A fórmula do amor A fórmula do amor A fórmula do amor